Vamos amor, vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver, não aceito mais emoção Vamos pra onde tá fazendo mais calor E não pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mil ideias, uma história de amor e um assunto Dois amantes namorando na meia da praia Nada pode ser melhor pra nem se amar E o goitão é de vocês, beira do mar Beira do mar, beira do mar Vamos amor, vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver, não aceito mais emoção Para viver, não aceito mais emoção Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mil ideias, uma história de amor e um assunto Mil ideias, uma história de amor e um assunto Dois amantes namorando na meia da praia Nada pode ser melhor pra nem se amar Não aceito mais emoção Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Beira do mar Campeirinha, água de corpo Cervejinha, beira do mar Beira do mar Campeirinha, água de corpo Cervejinha, beira do mar Beira do mar Campeirinha, água de corpo A realidade você parou Mas a gente fica me fedor Eu pense, sabe que a gente nãoози Isso é country, habitual Esse cara com as araçãs adivinhar Cada um do amor mais sério Transmestre, um dia não tem o que ser Sou egoísta, meu bem Às vezes, se você for com o meu sonho Faz pelo nosso romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Se a samba neném da C7 Se a samba neném da C7 Se a samba neném da C7 Saber muito, hein, papai? Te envolver nos meus braços Força no movimento de palco O cavaleiro me derra o amor Eu não quero ver o meu sonho Se a samba neném da C7 Se a samba neném da C7 Se você for com o meu sonho Se a samba neném da C7 Fala a verdade que esse farol é minha A noite inteira me perguntou Se a samba neném da C7 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.